Vamos lá! Quero ver-te junto e se virar! Conheço o mitado, não sei de onde venho É extremista e o homem, quer-te forte e feio Mas eu não concordo, não acredito Gosto mais de um homem, quer-te bonito De não trabalhar, se for boingão Tento perfeitar e vou-lhe chamar Bolinha de sabão Corrinho! Não quero ser bolinha de sabão Bolinha de sabão Bolinha de sabão Ai que reventão se está em vão Bolinha de sabão Bolinha de sabão Não quero ser bolinha de sabão Bolinha de sabão Bolinha de sabão Ai que reventão se está em vão Bolinha de sabão 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 Gosto forte e feio, mas eu não concordo, eu não acredito, gosto mais de um homem, é forte e bonito, de não trabalhar, se formou em grão, tanto passear, e vou deixar lá, bolinha de sabão. Não quer nascer bolinha de sabão, bolinha de sabão, bolinha de sabão, ai tudo bem, vou deixar a mão, bolinha de sabão, bolinha de sabão, não quer nascer bolinha de sabão, bolinha de sabão, bolinha de sabão, ai tudo bem, vou deixar a mão, bolinha de sabão, bolinha de sabão. Não queiras ser bolinha de sabão Bolinha de sabão, bolinha de sabão Há tudo bem, não existe estar em mal Bolinha de sabão, bolinha de sabão Não queiras ser bolinha de sabão Bolinha de sabão, bolinha de sabão Há tudo bem, não existe estar em mal Bolinha de sabão, bolinha de sabão Não queiras ser bolinha de sabão Bolinha de sabão, bolinha de sabão Há tudo bem, não existe estar em mal Bolinha de sabão, bolinha de sabão Não quero ser bolinha de sabão Bolinha de sabão, bolinha de tapetão Ai que reventam e custaram a mão Bolinha de sabão Muito obrigada por um aplauso para vocês que foi preta!